Aviso, o seguro não oferece cobertura se você cair no vazio das cavernas ilhatares. É, mais uma vez eu te sinto o coração. É muito fácil achar essa porra, não é possível. Crachou meu jogo, será, boss? Oi. Aqui a gente falou que você parece com um streamer inglês. Streamer inglês? É. Agora eu não sei. Parece com... Uma hora eu acho, mano, pra você. Vamos lá, boss. Conheceram a ilha do mapa 3. Quando você falou sub de presente. Se você cair pra caverna, você não recebe seguro, é justo, tá? Mano, o Jader já chegou no... Caralho, é muito pequenininho o mapa. Olha essa porra. No negócio, velho. Caralho. Ah, porra, tamanho do mapa. Será que quando desce pro subterrâneo aumenta, Pirajú? Não. Não, não, não é o mesmo tamanho. A porra. Caralho, sucata velha. Mano, já tem um chef na porta. Tá, boss. Pra nós não ser tão burro no mapa, eu vou pelo menos abrir um mapa interativo aqui pra... Pra nós não ser tão burro no mapa. Já tem, já? Mandou vem aqui. Mapa interativo. Caindo no mapa. Será que é no meio? É, deve ser no Storm Pilar ali, né? Já tem. O Banrocha acha que tem noiado nesse jogo pra quê? Mano, tá muito bonito o jogo, velho. Você perguntando, tipo assim, já tem o mapa interativo? Eu coisa, tá falando. Você acha que tem noiado no jogo pra quê? Vai ver pequenininho mesmo, mano. Mas esse site aí que você mandou aí é daquela stream look? Não sei se é dela. É. Ela que criou junto com o marido dela. Agora eu só achei tem padrão. Tem equipe subterrânea, né? Pra ter os bagulhos diferentes. Caralho, quanto pistão, Marreco. Tem... Quanto pistão no bagulho. Tem nas pontas do mapa. Gostei não? Que que deu aí? Você não veio olhando pro Bispice? Hum... Vai, peraí. Vai. Só pra gente ver. Caralho, é muito mob, velho. E aí? Ih, peguei um item novo. Esse aqui é velho. Mas eu quero. Titã. Eu tô quase do outro lado do mapa. O cara já andou o mapa inteiro. Onde é? Eu tô brincadeira. Eu tô na sua casa, não. Tô na sua casa, não. É meme. Meme. Não, não, não. Brincadeira. 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 Sei lá. Pô, isso aqui é de pegar. Isso aqui também. Meu Deus. É que a gente pegar, é lógico. Hum... 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 Pô, tá todo mundo atrás de mim, cara. Vai atrás de outro player. Que outro player pregiu? É verdade. É pra caralho nesse mapa, velho. Eu não tenho a menor ideia de como eu vou embora. Na verdade, eu tenho. Hum... Aqui a chamele é antiga. Ó, conto nico. Virajou, onde foi se meter, pai? Eu não sei, cara. Não faz pergunta difícil. Uh... Lingote de ferro. Foda, sem bala não vai mudar nada da minha vida. Carpe espinhal também não, mas eu quero pegar ela. Tá, tem pra caralho aqui, aparentemente. Tem essa vagaceira aqui. Eita! Ah, vem, vem, vem. Eu sou ruim. O que mais? Eita porra, vem a gangue. A gente precisa de smoke nesse mapa, né? Vou jogar todas as fotos. Esse item aqui é muito comum. Vou jogar fora também. Tem que também, tem que também. Mas eu vou manter. Não sei qual que é dessa bagaceira aqui, não, velho. Bom que gasta bala e kit magic. Smoke nesse mapa aí vai confundir você e todo mundo que tiver nessas cavernas. Cocôzinho azul esse, né? Mas como esse cocôzinho fica num lugar de mais desrespeito, eu não vou nem chamar ele de cocôzinho. O que é isso? Tem um ovo aqui. Ah, tem muito desses carros. Meu Deus, como é difícil. Nossa, vai ser muito difícil andar nesse mapa. Uh, ali é o cocôzão. Tá, aqui é o declive. Pocôzinho. C. Mais pocôzinho. Não é pra mim falar com ele por aqui. O cara tá tentando pegar na luz. Mano, o bonk aqui dentro, eu só tô escutando Jeff buffando. Dois passos, cinco bufadas de Jeff. Mano, as tretas aqui vai ser um inferno, mano. Caralho, você quer quebrar? Que isso? Que isso? Vamos abrir uma votação. Eu continuo batendo ou não? Não! Mano, que medo dessa porra Ih, até travou meu jogo Mas aqui embaixo Caralho, que da hora, eu voltei a ficar burro no jogo Nossa, mais item e menos espaço de inventário, né? Agora que eu vou avançar Dei um ripado nesse mapa já É, no começo vai ripar porque é um bagulho novo, mano Não vou mentir não, vai ser uma merda jogar esse mapa Olha esse barulho, véi Que dó, mano Tô com a pessoa sem coração Ó, é um bichinho Merda é essa que você tá batendo aí? Sei lá, porra Meu Deus do céu Pergunta pro Debbie Vai ser um chupa-puda aí, né? Mano, esse barulho é muito... Esse barulho desse... Isso te parece que tá doendo, tá ligado? Abismo Abismo Muito desse bagulho aqui, véi Cachoeira Mano, eu vou mentir, eu não sei onde ficar fora Ai, que close, hein? Ai, que close, cara Achamos uma caixa de arma Achamos uma caixa de arma aqui na casa do caralho Aí veio um bagulho roxo, mas é uma penetração Esse bagulho parece ser uma lula aí no seu stash Isso, 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 ou isso, ou isso Esse roxo aí, parece uma cabeça de baleia, sei lá É, o que é minera... Minera é um bicho pra barulho Nossa, mano Scanner de engenheiro da Osiris? Ué Recuperado o corpo de um engenheiro da Osiris Parece estar mapeando potenciais locais Descobrando o cara com azar Mas isso aqui foi o que? Item de missão Ah, item de missão Olha isso Nunca mais eu acho esse item da missão, tá? Nunca mais na minha vida Mano, doideira Nossa Meu amigo Acho que aqui não é de pular, né? Não Pulei pra nós testar ou peraí? Nós alguma coisa? Não Tá, entendi Aqui é um buraco Você sobe Esquerdinha Pega pra esquerdinha Mano, que mapa estranho da prula, mano Não tá aqui na minha pele Abriu um orifício ali, anal Olha o cozinho Já tem um nome pro bagulho Ah, cozinho Os caras viu que eu apelidei o meteorinho antes lá de cocôzinho Aí eles botaram um cluzinho pra sair o cocô Faz Faz todo sentido Total sentido Também acho Faz total sentido Aqui é uma subida Tá, já passei por aqui Em algum momento da minha vida Por aqui também Por aqui também Ah, o jogo tá muito bonito, velho Tinha que descobrir onde é a forja, mano Será que ninguém consegue descobrir pra mim onde fica a forja? Pra mim lá, dá uma olhada No funfo Eu já desci infinito aqui Não é a forja aqui Nesse buraco Que que era aqui no meio QG da ilha da Corolev Docas da Corolev Pedreira da Corolev Pilar da tempestade Poço central da piscina De alguma coisa Se inspira com certeza Você encontrará no seu coração Tá no meu pau, olha Que isso, cara Será que ela é em cima? Embaixo você coleta os recursos E ela ensina que você craft Eu uso o bagulho Por aqui Você craft Eita Tentar subir, mano Tentar subir, mano Brincadeira, Jeff. Não, era brincadeira. Era brincadeira. Para de ser assim. Eita buceta. Quanta gente morta, mano. Na moral. Aqui tem gente morta. Aqui não está escrito, não. Parece que o próximo será eu. A qualquer momento. Ai. Esse gritinho foi maravilhoso. É, meu cu. Eu não vi o penhato que eu vi ali. O penhato está brilhando para mim. Não está brilhando aqui, Lili, boys? Meu Deus. Ah! É ali que você coloca o... O itenzinho lá do bagulho, mano. O passe de batalha. Tem um item ali que é igualzinho aquele bagulho, velho. Ah, mas aquele bagulho lá só vai dar para usar uma vez, será? E eu vou lá saber, porra. Vai. Estou com o cara de Wikipedia? Tá. Na verdade. Sei não, mano. O cara não dorme, fica mal revoltado. Você viu que absurdo? Mano, muito doido o lugar. Bem da hora. Mas enquanto a gente for burro, vai ser difícil. Tem que vir uma hora com todo mundo bem armado. É nada. Para ir limpando os bagulho e poder bolhar. Minha cabeça está o macaco batendo no prato, olhando para esse mapa. O anticorps e os caralhos. Vai ter que vir forte, o anticorps. É mais traca. Pô, doideira aquele lugar, hein, mano. Cadê? Vocês querem que eu explore mais algum lugar no mapa? Pô, aquele meião parece ser o brabo dos brabo, tá ligado? O cara abre a porta pela janela, né, velho? Se o Jeff era roxo, não era selvagem. Extrai e volto para o mapa 3, pô. Para liberar espaço. Posso extrair para ver o que é essas bagaceiras aí, mano. Eu nem espaço no stat tenho para guardar isso aqui. Vim aqui mais para nós conhecer mesmo, se pode. Acho que eu vou voltar para as missões, mano. Caralho, velho. É muito salinha, é muito... Nossa, vai ser um PVP de cor nesse lugar, cara. Porque aqui devia ser proibido de atirar, tá ligado? Os caras tirarem dano de PVP. Meu Deus. Não, isso aqui é roleplay. Não é possível. Mano, tá de sacanagem. Puta que pariu, velho. Não, 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 não. Não tenho medo de altura, mano. Que isso, que isso. Beleza. Beleza. Saída. Não tem saída! Pô, na moral, não tem saída? Caralho, o cara fez eu andar até aqui à toa. Passei mó medo aqui. Mas não tem nada. Não, não é possível. Não tem nada, cara. Tem bala média e umas seringas no chão. Os soldados que morreram. É isso? Ai, meu Deus. Mano, na moral, dá um frio da barriga pra sair ali, tá? Agora eu tô caindo com frio da barriga por ti. Que buraco é um telhado? Não, mano. Olha isso. Tipo, todas as passagens é lugarzinho de corno, tá ligado? Olha isso, mano. Acabei de pular uma janela pra entrar numa sala. Caralho, eu tô com porra. Me sentindo um próprio ladrão em pessoa, velho. Que porra é essa? Meu Deus, eu voltei... Eu voltei pro lado errado. Bagulho fazendo da volta, da volta, da volta. A hora que eu vi eu tava do lado errado de novo. Se eu for por baixo aqui, eu consigo passar. E o time do Caralho vai camperar nesse mapa, não é brincadeira. Pô, eu queria muito saber onde é a forja, mano. Pô, ninguém consegue pegar um vídeo dos gringos aí que chegou na forja, não? E mostrar pra nós onde é? Clipar, algum rolê assim? Mandar aí pra mim poder olhar, pra mim lá? Cara, eu entrei dentro do bagulho aí de novo. Pô, eu já vim pra cá uma vez. Caralho, mano. Tem uns bagulhos jogados no chão, assim, do nada, velho. Pô, e cês tá ligado que a qualquer momento, a gente vai morrer de queda aqui, né? Ah, olha esse bagulho, mano. Oi. Oh! Meu Deus, eu vi o chão. Meu Deus do céu. Ai, meu cu. Oh! Tava panando pra pensar, né? Tava pensando parado. Tá quase na tempestade. Se eu ficar, pra ver como é. Mas eu também queria extrair pra ver esses bagulho que eu peguei. Caralho, finalmente eu consegui ir pra algum lugar. Ah. Eu acho que eu não chego na minha extração. Meu Deus do céu. Tava aí. Ah. 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 E. Pô. Piraju tá mais por isso que você que tirou tail? Ah. Pega, boys. Olha eu aqui no caminho certo e indo pra extração. Não, na moral, se eu chegar lá em menos de um minuto, quero pelo menos 10 subs, tá? Filho da puta! Ah, eu não cheguei! Merda! Pô, eu achei o lugar, velho. Ah. É. Tínhamos um sonho, rapaz. Caralho, um minuto nos copos fosse mais rápido, não é possível não. É? Tá, descobrimos. Tá, descobrimos. Aparentemente descobrimos andar parcialmente Parcialmente no mar É um começo Parma tudo que você conseguir hoje e amanhã, porque depois disso aí vai ter cinco caras em cada esquina Talvez, vamos ver como vai ser Vamos descer para o buraco Buzinho Buzinho Ai, ai, ai Vou morrer mais Morrer Quase Quando chega perto do cruzinho ele some Buzinho tímido da porra F Cai isso velho, todo mundo manda um F no chat Ninguém confia em mim Caralho, tem um ovo nesse lugar, tá? Caralho Passei nesses cruzinhos aqui já Passei nesses cruzinhos aqui já Meta vai ser farmar cozinho, é isso? Se fosse eu teria morrido no primeiro ou segundo que acontecia nesse mapa Parece a sala brabona, tá ligado? Opa É o precipício da sala brabona Acabou Tá, boys, ó Ponto positivo Eu consegui voltar duas vezes no mesmo lugar Pode ser porque eu tava perdido? Pode Aí Deu pra voltar Tá maluco, velho O que nós tá fazendo aqui? Vambora Já deu muita sorte pro azar Achei a missão, porra Ai, caralho Vai ter gente perdendo esse mapa, não tá escrito Ó, eu já comecei a entender o mapa, tá ligado? Dentro das habilitações de não entender por uma nenhuma Mas Aqui eu vou conseguir sair do mesmo lugar de novo Só que eu queria ir pra baixo O que eu faço pra ir pra ir pro outro lado? Como que eu saio do outro lado? Será que... O túnelzão aqui pra esquerda? Ah, pá Aqui Vai Pá 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 Eita, porra Dourado Vou levar mais um fiote de bichinho que faz barulhinho estranho Segue da aflição Segue da aflição pra qualquer pessoa Ai, meu Deus Agonia Vou levar mais um capimzinho Esses capim aqui eu tô guardando pro meu pet Pá 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 Caralho Isso é limpa, né? E aqui eu vou levar mais um tecido E aqui eu vou levar mais um tecido E aqui eu vou levar mais um tecido Queadeiro E aqui eu vou levar nela E aí Quem disse que não? Morri! Morreu mesmo? Todo esse tempo... TODO ESSE TEMPO Vai morrer Vai morrer assim